Olha só essa rosinha do deserto, ela tá doentinha. Olha, tem alguma coisa, algum bicho aqui, ela tá doentinha, não sei se eu vou conseguir recuperar ela, vou tentar recuperar ela. Mas a raizinha dela não tá mandando nutriente mais pra cá. Como se tivesse um bichinho comendo ela aqui dentro, ó, criou tipo uma bolha, criou uma bolha aqui, ó, e a raizinha dela não tá mais nutrindo ela. Talvez se eu cortar ela aqui, talvez ela ainda vigore, vou tentar. Só que eu não vou colocar ela mais nessa terra aqui, essa terra aqui ela tá com... Essa terra tá com... Vou colocar ela nessa terra, vou até colocar um pouquinho de álcool aqui, nessa terra. E eu vou tentar cortar, que ela tá com essa doencinha aqui. Nossa, como que bicho é esse que tá comendo a bichinha? Vou cortar bem aqui, ó. Aqui tá verdinho. Quem sabe, vou passar uma canelinha. Vou pegar uma canelinha ali, peraí. Vou pegar uma canelinha. Vou passar na canela. Agora eu vou colocar ela aqui nesse vasinho aqui. Quem sabe que ela... Ela melhora. Ela revende. Porque a parte danificada dela eu tirei. Agora eu vou colocar uma aguinha. Deixa eu colocar uma aguinha. Essa aqui. 1ço. Coloca uma aguinha. Quem sabe ela... É a melhor... Essa água. sour. S TikTok.